Opa! Fala rapaziada! Tio Senna na área, mano, e hoje estamos aonde? No Anime Crossover! Isso mesmo, rapaziada! E como vocês viram aí no título, hoje vamos pegar nossos dois primeiros personagens míticos! Sim, rapaziada! Tio Senna não tem sorte de pegar Girano! O que acontece? Vamos aproveitar o passe de batalha que a gente adquiriu no último vídeo! Então, caso você não tenha assistido o último vídeo, vai assistir porque ele é bem interessante, foi muito legal! A gente explorou o game, fizemos evolução, compramos o passe de batalha... Cara, foi bem legal, tá? Então, resumindo aí, foi bem legal, você pode assistir, beleza? Então, cara, agora a gente vai continuar aqui a nossa aventura, até porque, galera, eu tava aqui fazendo as missões pra gente poder tá zerando esse jogo maravilhoso, beleza, galera? E como, galera, o jogo teve aí, mano, né, alcançou algumas coisas que eles pediram, teve uns códigos novos aí, tá? Então, a gente vai até começar colocando logo os códigos, tá, galera? Então, deixa eu começar aqui colocando nossos códigos novos aí, tá? Então, vamos lá! Se eu não me engano, o primeiro código era 10k, beleza, galera, resgatamos aí com sucesso, tá bom? Então, temos um novo código de 15k, também resgatado com sucesso, e, cara, temos um códigozinho aí de 1 milhão de visitas. Mano, teu jogo bateu 1 milhão de visitas, eu não sabia que esse jogo ia ser um sucesso, cara. Tô muito feliz, mano, porque eles dedicaram muito tempo, galera, sério, esse jogo tá em desenvolvimento já tem um ano praticamente, tá? E, cara, eu acredito no potencial dele, tá certo? A rapaziada que tá por trás do jogo, eles são aí, mano, expert, porque criaram um dos melhores jogos, na minha opinião, no Roblox, tá? E, galera, eu nunca mostrei isso pra vocês, mano, antes de a gente girar, é isso daqui, ó, tá? Pra gente poder tá transformando uma unidade, tipo, lendária em mítica, tá? Você pode pegar um personagem e sacrificar dois míticos e ele vai ter, galera, se transformado aí. Então, futuramente, a gente vai tá fazendo isso aqui e também pode fazer prestígio na unidade. Então, quando ela chega no nível máximo, você pode utilizar junto com aqueles itens e ela fica mais poderosa. Olha aí, coisa boa. Então, beleza, galera, vamos começar aqui, mano, girando. Eu vou girar pelo menos duas vezes aqui e depois a gente vai fazer a missão, né? Eu vou pegar lá no passo de batalha os nossos míticos, tá? Porque vai que cole, né, mano? Vai que a gente consiga também aqui algum mítico legal aqui, né, mano? Então, vamos pegar aqui, deixa eu ver... É, mano, acho que eu vou colocar o Darth Vader aí pra gente testar, hein, rapaziada? Tô querendo testar o Darth Vader, meu parceiro. Então, vamos lá, rapaziada. Vamos pegar mais um aqui. Deixa eu pegar... Abrindo aí, beleza. Vamos abrir as comportas, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar alguma coisa boa, boa. Mítico, 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 mítico. Mano, não vem, mano. Mítico aqui não vem nada não, rapaziada. Então, é por isso que eu vou tá utilizando o passo de batalha. Aqui eu já peguei todas as missões, então, né, vai já já resetar aí, beleza, pra gente. E, cara, vamos lá, estamos aqui nas missões, tá, galera? Já fiz essas missões aqui, ó, né? Vamos terminar mais essa daqui, a que eu também fiz. Mas, cara, olha essa missão que eu fiz aqui. Melhor humanidade 100 vezes. Olha isso, 300 vezes. Meu Deus do céu, é muita coisa, rapaziada. Tu é doido, meus irmãos. Então, vamos lá, vamos pegar. Peguei aqui, aumentamos, fomos pro nível 20, tá? 20zão. Então, vamos lá, galera. Vamos começar aqui pegando esse, isso. Calma lá, gente, que eu vou pegar aqui as orbes. Vou pegar tudo aqui logo, tá, galera? Vamos pegar. Oh, mano, pegamos um, né, um item aí. Um artefato agora mítico também, cara. Então, deixa eu pegar aqui, pegamos aqui e pegamos aqui. Dois! Boa, GG, galera. Já temos um dois, já. Já temos dois. E agora, galera? É a hora da verdade. Então, deixa eu pegar. Uh, barba branca, hein, galera? Barba branca. E agora, galera, mais um. Por favor, venha o Madara. Por favor, venha o Madara. Por favor. Ah, não, mano. Ah, cara, como assim, mano? Dois barba, cara. Ah, velho. Tu tá de brincadeira. Qual a probabilidade de eu pegar dois barba, cara? Os melhores míticos não vieram, cara. Os melhores míticos não vieram. Que é o Madara e o Rengoku, cara. Meu Deus, velho. Aí tu tá de brincadeira, cara. Mas tá, né, mano? É a vida, né, cara? É a vida. O que a gente tem que fazer? Nada, cara. Nada. É a vida. Vamos lá. Deixa eu pegar e resgatar aqui os nossos, né? Vamos resgatar a nossa recompensa aqui. Beleza. Eu acho que não tem mais nada pra resgatar. Tá. Beleza, galera. Então, temos aí nosso primeiro personagem. Meu barba, né? Então, tudo bem. É a vida. Peguei logo o barba aí. Eu vou tá tirando o... Acho que eu vou tirar o Itigo. O Itigo é um personagem muito bom. Mas, não. Na verdade, eu vou tirar... Eu acho que vou tirar o Eren por enquanto, tá, galera? Eu vou colocar ele aqui. Então, vamos lá. Coloquei o barbazão. Vamos fazer de alimento aqui. Temos muito personagem. A gente pode tá utilizando eles aqui pra poder fazer algumas, né? Algumas atualizações aqui no nosso personagem, tá? Pera aí. Não, Goku não, cara. Não, Goku não. Beleza, galera. Então, eu posso dar dois desse daqui pra ele também. É, tá bom. Pra mim, eu acho que no momento já tá bom. Nível 20 já aí. Já tá fazendo aí, ó. 400, mano. Só que ele ataca muito lento, mano. O problema vai ser isso, cara. Mas, tá. Beleza, galera. Sem problema nenhum. Importante é que a gente pegou o nosso primeiro mítico, tá? Vamos colocar aqui uma passivazinha nele aqui. Deixa eu colocar ele aqui. Ah, vamos lá. Vamos dar um giro aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar uma passiva um pouquinho melhor, né? Ah, mano. Essa doraidinha aqui seria da hora, hein, rapaziada? Seria da hora, mano. Tá, nem sei. Eu vou descartar e vou roletar novamente, tá? Deixa eu descartar aqui e roletar novamente. Esse aqui eu acho que é de range, tá? Deixa eu manter. Eu vou manter ela aqui porque eu não sei. Não lembro o que é que ela me dá, mano. Alcance. Exatamente, galera. Ela deu alcance. Ela tá... Ó, deixa eu ver quanto era o alcance dele, né? Ó, tá... Cara, um, mano, um. Ah, lá, presta, velho. Isso daí? Tu é doido, né, mano? Isso aqui não. Opa, eu peguei o errado, hein? Deixa eu trocar aqui. Então vamos lá. Dá mais um roll aqui. Manos do céu, eu tô aqui girando. Não vem nada de inter... Oh, my God. O que é isso aqui, doido? Secreta será essa passiva? Mano. Caramba, rapaziada. Car... Não vem nada, mano. Deixa eu manter aqui, ó. Dá pra gente dar mais... Vai, vai. Dá pra gente dar mais giro, galera. Dá pra gente dar mais giro. Deixa eu ver aqui, mano. Eu quero pegar. Força aquela asinha, ela é boa. Só que ela tem que ser, né? Pelo menos uma do mais... Mais alto, mais rara. Pra poder ter mais. É, rapaziada. Praticamente, mano, gastei aqui quase tudo, né, mano? Com ele. Então eu vou deixar essa aí de dano, pelo menos, aí com ele, tá? Então ele vai ficar, pelo menos, um pouquinho mais poderoso. Tá, tudo bem. Não tem problemas, não, né, mano? Vamos lá, mano. Vamos continuar nossa aventura? Hoje, galera, a gente tá... Eu tô tentando aqui, mano, passar, né, dessa missãozinha aqui, velho, ó. Tô tentando passar desse terceiro aqui. Só que tá complicado, mano. Porque a gente tá bem fraco. Tipo, realmente tá... Eu tô precisando dar um up no meu time, tá? Então, né, a gente precisa também, cara, tá? Upando os nossos outros times aqui, ó, tá? Esses personagens aqui. Principalmente o Goku, galera. O Goku é um personagem meu, mano, que ele é bem útil. Então eu vou tá dando up também aí no Goku. Beleza, deu um up aqui no Goku. Ele ficou um pouquinho mais poderoso, tá certo, galera? Então o meu Goku aí já tá nível 15. Eu nem sei se a gente vai conseguir, mano. Eu acho que mesmo com barba, eu talvez não consiga, tá? Beleza, galera. Mano, começamos aqui. Eu tô no terceiro, né, no último mapa aqui da terceira fase, que é esse daqui. Cara, tá bem chatinho de eu passar pra falar a verdade. Não tô conseguindo muito bem ainda. Mas eu coloquei o barba aqui e coloquei o nosso item que a gente pegou, tá? Que é o olhozinho aqui, tá certo? O Sharingan. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar. Vou colocar, galera, de começo aqui o Goku, tá bom? Até porque o Goku também ataca bem rápido. Então vou começar com ele, tá certo, rapaziada? E a gente vai colocando os nossos outros personagens aqui no longo do tempo, tá bom? Então eu vou colocar tanto o Goku, né, a Shinobu e o Barba Branca aqui, beleza? Então vamos lá. Deixa eu passar aqui de logar o Wave. Não, agora eu já vou colocar, galera, a Shinobu bem aqui, certo? A Shinobu, ela já vai tá dando poder, né, dando de envenenamento. Então é bom pra isso, tá certo? Ela vai dando aí... Claro que depois, com o tempo, ele vai ficar bem melhor. Mas vamos lá, galera. Esse aqui não vai ser um vídeo exatamente de showcase do personagem. Mas sim, galera, tentando avançar as fases aí com vocês, tá? Lembrando que eu tô jogando tudo em off, tipo off, né, sem ninguém me ajudando. Tô descobrindo o jogo sozinho também, tá, galera? Junto com vocês eu vejo alguns vídeos, eu começo a ver mais, pra falar a verdade. Tô precisando sim, né, pra gente poder aí tá avançando dentro do jogo, tá? E, galera, enquanto eu tô vindo aqui, já passa na nossa lojinha do Roblox. Garanta uma roupinha sensacional por apenas 5 Robux. Tu vai tá ajudando e patrocinando o nosso canal aqui, beleza? Então vamos sim, bora, rapaziada. Agora, galera, eu preciso colocar o Kamehameha. Por quê? Porque o Kamehameha vai pegar praticamente aí, né, mano, em linha reta. Nós temos então aqui duas, eu acho que velocidade e o range. Eu vou aumentar, tá, aqui do nosso personagem Barbazão. Olha o tamanho desse personagem, mano. Tá gigante, tá, galera? Tá gigante. E eu preciso que ele ataque mais rápido. Então é por isso, galera, que eu tô precisando urgentemente tá fazendo esses ups aí, ok? Toxina. Vamos colocar as toxinazinhas aí, aumentando também o alcance da nossa personagem, tá? Então olha isso, mano. Os personagens, o Jesus já tá começando a passar, mano. Nem demorou tanto assim. Não! Meu Deus, cara. E agora, rapaziada? Eu nem sei, mano, o que é que eu vou poder fazer aqui. Mas tá, vamos colocar mais um aqui pra poder colocar dano nesse inimigo aqui. Né, pra ver se ele consegue segurar. Passou um aqui, mas... É, aparentemente ele vai morrer? Morreu? Morreu? Ah, não, mano. Tu tá de brincadeira com isso que ele não morreu? O que é isso, cara? Pior que eu vou ter que colocar, porque se ele bater lá vai se tirar um coração, né? Então vou colocar outro shinobu aqui também. Ok, galera, shinobu aí. Ah, Goku. Como é que tá o seu aí, seu poder? Temos que aumentar logo o poder do Goku, tá? Então eu aumentei aí. O próximo é o kamehameha. É esse que eu tô precisando, galera. O gente é do kamehameha. Porque o kamehameha, ele vai tá, né, praticamente aumentando o seu range aí, galera. Então ele vai tá me ajudando muito, mano, com esse kamehameha, rapaziada. Vocês vão ver. Eu já falei, na verdade, eu já falei pra vocês. Então o Goku é um personagem muito bom, mano, pra começo de jogo aqui, tá, galera? Muito bom mesmo. Então, ó, nós podemos aumentar a força dele. Eu não quero aumentar a força dele, galera. Eu acho que eu vou aumentar logo isso daqui, tá? Vamos aumentar ela pra ela atacar mais rápido, tá certo? E também aqui, velocidade de ataque. Beleza, ela tá atacando um pouquinho mais rápido. Goku, a gente pode até fazer já isso daqui, né? Esse treinamento aqui do Goku, tá? Então fizemos esse treinamento aqui do Goku. O Goku já vai tá segurando um pouquinho mais, tá? E agora, galera, a gente vai aumentar também a velocidade de ataque do nosso barba, tá? Como? Fazendo o nosso aqui, ó, Imperador Pirata, tá? Imperador Pirata é 1.400, dá pra gente poder tá fazendo também aí ele, tá bom? Então nessa range, na verdade, nessa wave agora a gente já consegue fazer, ó, ok? Fizemos aqui. Aqui ele vai dar uma nova habilidade, mas agora a nova habilidade que a gente precisa mesmo é a do Goku. Já falei pra vocês que ele vai tá pelo menos dando algum dano aqui nos inimigos, o Goku. Então ele vai tá me ajudando. Mano, olha o tamanho desses personagens que tão vindo aqui, maluco. Eita, com 3.000, velho, de dano. O meu barba tá... É, pelo menos tá com 400, então já tá dando um up aí, tá atacando mais rápido pelo menos, né? Então vamos lá, deixa atacando aí, deixa atacando. Vamos ver se a gente consegue dar um dinheiro em bom. Aqui, beleza. Show de bola. Tá quase aí. É, 2.000. E falta menos de 2.000 pra falar, né? Menos de 200. Então, opa, pegamos aqui, ó. O Dio. Ah, mano, o Dio de novo, cara. Pelo amor de Deus, só vem personagem assim, mano. Poderia ver um místico também, né? Já que eu peguei 2 barba. Jesus, porque eu peguei 2 barba. Tá, vamos lá, galera. Ok, pegamos aí, colocamos aí o... Ó, é isso que eu queria falar pra vocês, ó. Esse poder do Goku, mano, ele vai ajudar demais, mano. Ele pega uma linha reta aqui muito braba. Então, a linha aí vai com certeza fazer toda a diferença pra gente, tá? Então tá aí, os inimigos tão morrendo. Ó, o Goku vai atacar, ó. Tá vendo? Ó, olha isso. Olha isso, mano, do Goku. Que isso, cara? Esse poderzão do cara aí, maluco. Caramba, velho. Então, vamos lá. Próximo poder, 2800, que a gente precisa. Beleza, galera. A nova habilidade dele vai ser bigode branco, corre para frente e explode seu alvo com uma onda de choque poderoso. Então, vamos lá. Vamos colocar ela aqui e ele vai... Eita, meu irmão. Tacou nos bichos, mano. Caramba. O ruim é que ele ficou devagar, ficou muito devagar, velho. Meu Deus do céu. Mas tá, tá. Não tem problema, não, mano. O importante é que ele tá bruto. O homem tá bruto, galera. O homem tá bruto, velho. Aqui ele vai ficar também, ó. 50% de pau. Ele já tá me dando 1500. Eu acredito... Eita, quinto inferior? Será que é isso? Já é o boss? Não, mano. Não é o boss ainda não, galera. Eu acho que não, né? Deixa eu ver se esse aqui é o boss mesmo, cara. Será? Não, ó. Acabou. Ele sumiu. Continua. Beleza. Foi tipo um mini-boss, pelo jeito, tá? Tipo um mini-bossinho aí pra gente, beleza? Então agora a gente precisa de 4500, tá? Pra gente poder colocar. Ele vai aumentar muito o seu poder. Vai pra 120% a mais, hein, galera? Vamos lá, mano. Vamos ver aí o poder maravilhoso do Barba, mano. Caramba, acabei de ganhar Buma de novo, rapaziada. Então tem um Buma de... Eu já peguei várias vezes. Meu Jesus. Tá, eu posso até colocar esse daqui. Então acho que eu vou colocar que ele vai diminuir aqui a velocidade de ataque. Aumenta também o meu ataque, tá? Então esse daí já é bom demais. Olha o tamanho do rende dele. Cara, tá bom, hein? Tá bom. Tava precisando, acho que era do mítico. Eu não tava sem mítico. Eu não tava conseguindo passar, rapaziada. Pelo jeito é que é só conseguir segurar as primeiras waves, mano. Segurando as primeiras waves aí, eu acho que vai ser GG. Vamos ver se a gente consegue segurar com as ondas passando aleatóriamente. Aleatório? É, aleatório, né? Passando automaticamente. Tá bom? Então vamos ver. Belezita, galera. Mano, acredito eu que eu não vou conseguir colocar ele em nível máximo. Porque eu tô sentindo que as próximas updates vão ser bem caras, tá? Então vamos ver aí, né? 5 mil, ó. Já colocamos, tá? O próximo vai ser, ó. Explosão do hipercentro, tá? Nova habilidade. Bigode branco envia uma bolha, né? Uma bolha de onda em choque. Uma bolha de choque. Aniquilando todos os inimigos na frente dele. Ok. Caramba, mano. Esse daqui tá absurdo, hein? Quinto superior. Ok. Pelo jeito foi de F. Eu acredito que aqui seja até a wave 20, alguma coisa. Então se for até lá, a gente vai dar pra colocar o poder dele, né? A gente vai colocar ele no nível máximo, tá bom, galera? Então vamos lá, mano. Tá bem legal pra falar a verdade esse poder dele, tá? Então, como eu falei pra vocês, seria também legal colocar, né? Pra gente poder ver o poder dele como se fosse o anime Adventure, né? O que lançou da hora, que também chegou a atualização. Eu reclamei sobre isso e colocaram, mano. Ou comédia. E aqui também, galera. Tô reclamando, mas... Cara, é uma opção aí, né? Caso os desenvolvedores assistam o nosso vídeo, né? Não sei se vão assistir. Mas se assistirem, é uma dica aí, tá? E se puder, mano, comenta aí se vocês estão assistindo. Beleza? Vai tá dando um engajamento pra nós. Então vamos lá, mano. Mais um pouquinho, já colocamos 5.500 aqui, ó. De dinheiro. Eu nem coloquei a Bulma, né, mano? Vacilei de ter colocado a Bulma também. Mas depois a gente vê. Eita, esses daqui tão passando muito rápido, galera. Caramba, mano. Será que vai dar bom? Será que vai dar? Se passar aqui, eu lascou, mano. Se passar aqui, me lascou, cara. Meu Deus. E agora? Meu Deus, ele correu muito. Vai, 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 barba. Isso, meu... Mano. Caramba, galera. Esses daqui, mano, chatinho, viu, cara? Que corre rápido. Bem chatinho, pra falar a verdade. Eu quero muito colocar logo isso, velho. Vem, vem, novo poder. Falta mil aí, mano, tá? Vamos lá. Ah, ok. Caramba, mano. Tá passando muito. Eu acho que eu vou tirar. Não vou pular o wave automático agora não, galera. Meu Deus. Tá ficando difícil o negócio. Tá ficando difícil, galera. Tá? Eu acho que o meu barba, ele não vai aguentar sozinho não, mano. Eu acho que eu vou ter que apelar. Eu vou ter que colocar logo a melhoria dela, tá, galera? É. Eu acho que eu vou ter que apelar. Eu sei que tava próximo, galera. Mas ela aqui vai fazer uma diferença quando eu colocar o especial dela, tá? Então o poder dela vai fazer toda a diferença. Vocês vão entender, né? Porque é aquele que ela vem lá de trás e vai derrotando os inimigos, tá? Então a gente precisa, então, colocar isso daqui logo nela pra poder segurar. Porque senão acho que a gente não vai conseguir não, mano. Se eu ficar só dependendo do barba, tá? Então se depender do barba, a gente não vai conseguir. Ó, vamos ver. Vamos ver sem eu colocar o poder, tá? Vou colocar do barba em vez do dela, tá, galera? Só pra gente poder ver, ó. Vamos lá. Coloquei o tsunami, mano. Tsunami! É absurdo, mas é muito caro, tá? Tá, beleza, galera. Ele dá uma pancada zona, né? Pou! Aí, ó. Pou! Aí vai derrotando aí, batendo nos inimigos, tá? Beleza. Agora eu vou ter que upar o mais rápido possível a Shinobu, que ela vai tá, né, utilizando aquele poder dela e vai tá matando aí os inimigos, tá bom? Então vamos colocar ela no nívelzinho mais poderoso e vamos embora, mano. Vamos ficar cada vez mais brabo aqui e finalmente zerar esse terceiro mundo aqui do jogo, tá? Belezita, galera. Como eu falei pra vocês, ó, o poder da Shinobu, mano, é total, né, faz total diferença, galera, aqui no time, porque ela vai passando e colocando envenenamento em todo mundo, tá? Então isso pra mim, cara, faz uma diferença, no meu ponto de vista, bem interessante, tá? Tamo na metade, na metade não, passamos um pouco na metade. Tô em busca aqui de colocar o último poder do Barba, tá? Antes de terminar, mas eu não sei se eu vou conseguir porque eu acho que até a Wave 25, tá bom? Até porque o 20, na onda 20, passou aí a irmã, né, do cara lá, mano, do boss aqui que a gente vai enfrentar, tá bom? Então provavelmente agora vai ser ele propriamente dito. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue, tá quase, né? Tá bem próximo aí, tamo com quase 10 mil, então, aí, de poder. E o poder do Barba tá bem legal, cara, é bem legal esse poderzão dele aqui, ó, que ele pega em linha reta, meu parceiro. Tudo que pega aqui, ó, ele tira dano absurdo, meus manos, tá? Muito bom. Comenta aí, rapaziada, mano, o que tu tá achando do anime crossover? Você tá curtindo, mano? Você aí tá jogando o game? Porque o jogo tá muito bom. E se você ainda não jogou, vai jogar ele, tá? Vai jogar ele aí, porque com certeza tu vai curtir bastante. E o nosso objetivo, né, como eu falei pra vocês, é ter todos os personagens do game, né, mano, adquirir aquele índex lá completamente, tá bom? Então vamos lá, mano, deixa eu, né, agora eu vou utilizar o poder dele aqui, ó. Então deixa eu pegar aqui, vai mais um pouquinho, a gente vai conseguir finalmente colocar aí ele no nível máximo, né, mano, máximozão aí, tá? Então vamos lá, mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Caramba, mano, menos de 200. Meu Deus, aí, ó, beleza. Colocamos e eu vou ativar o Tsunami, meus manos, cara. Mano, é o mapa todo, é isso mesmo, é o mapa... Cara, eu tenho que ver, eu acho que é o mapa todo, rapaziada, tudo mesmo, tá? Será que toda vez eu vou ter que ver a animação, mano? Agora eu fico pensando, ó, galera. Eu acredito que eu vou sim, tá? Ó, vamos ver aqui, galera. Eu desabilitei aqui porque eu queria ver, né, com mais calma, deixa eu ver, ó. É, realmente eu vejo aqui, ó, o poder... Mano, é o mapa todo, galera. É o mapa completo, tá? Então, no meu ponto de vista, não vale nem a pena deixar ativado porque, como é o mapa todo, provavelmente quando o mapa tivesse lotado, aí a gente utilizaria o poder pra poder dar aquela limpa no mapa, né? Então, no meu ponto de vista, a gente tem que usar com o Cautero. Diferente com o Dashinobu, o Dashinobu não, a gente pode utilizar de boas, né? Então, tá aí, galera, é isso mesmo, ó. Tá, vem lá e vem ele, ó, o bossão aí. Cara, ó, orra, meu irmão, as pancadas do Barba e Braba, galera. 16 mil também, mano. É muita coisa, meu parceiro, é muito... Eu peguei tal de Onix, não sei nem o que é isso, galera. Se nem é que é só Onix aí, mas a gente dropou muita coisa pra falar a verdade aqui, tá? Então, vamos lá usar o poder de novo. Meu Deus do céu, que isso, cara. Tá lindo, lindo, lindo demais. Que isso, meu parceiro. O boss foi logo de base primeiro do que os inimigos, hein, galera? Beleza, mano. Que da hora, rapaziada. É isso daí, tô muito feliz. Mas, ao mesmo tempo, eu queria uma Dara, mano. Mas, tudo bem, o Barba já serve, mano. Já serve, galera. O Barba já tá me dando essa força, né? Então, o Barba aí já tá dando essa moralzinha pra gente. É o que importa, né, rapaziada? Sinceramente, é o que importa. E, mano, a fase terminou ou... Eu não sei agora. Eu não sei, galera. O que tá acontecendo? A fase não terminou ainda, não? Mano, deixa eu ver aqui, cara. Eu pensei que ia acabar já. Mas, pelo jeito, não, hein? Dá pra usar até o T-Stome de novo. Vamos utilizar o T-Stome de novo. Beleza, galera. A gente utilizou o T-Stome bem na hora, mano. Mas, olha o tanto de cor que a gente pegou, ó. Pegamos aí muita coisa interessante. Belezita, rapaziada. É isso daí, mano. Pelo menos já zeramos, então, aí o terceiro mundo. E eu vou agora, galera, tentar depois zerar, né, mano? Essa daqui, que é o Diblity, ó. Beleza? Então, aqui eu peguei bastante coisa, mano. Pegamos esses itens aqui, né? Que eu acho que vai ser pra evolução aí de alguns personagens, tá bom? Primeiro personagem míticozão aí foi o Barba. Cara, tivemos a sorte e o azar, talvez, não sei, mano. Com pegar dois personagens repetitivos, né? Repetidos aí. Mas eu espero que nos próximos a gente consiga pegar novos personagenzinhos míticos aí, tá? Então, comenta aí o que tu acha do Barba Branca. E, cara, comenta aí qual é o teu melhor personagem na tua opinião, tá certo? Então, deixa aquele likezão brabo, poderoso. Se inscreve no canal. Vou deixar o cardzinho aí aparecendo pra tu tá assistindo o Maratona na nossa série. Porque tá sensacional. E, com certeza, o Tio Senna vai trazer muitas coisas bem interessantes pra vocês. Fiquem com Deus. Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Valeu. Fui!